Foi-se a época que os jovens acreditavam no PT, na esquerda, nessas ideias progressistas. E, por isso, a esquerda começa a ficar cada vez mais preocupada com os rumos que está tomando o projeto de poder deles. Porque hoje os jovens, o próprio comentarista da Globo, que eu vou colocar aqui o vídeo para você, é só de mente que a maioria dos jovens hoje são de direita. Então, acreditam na família, acreditam em Deus, acreditam nas pautas conservadoras. Então, eles estão perdendo os jovens. E jovem, minha gente, nesse projeto deles, jovem é a coisa principal. Por quê? Porque jovem é o futuro. Eles precisam de ser jovens comunistas, socialistas, revolucionários, para difundirem cada vez mais essas ideias, essas ideias autoritárias. Então, o jovem é uma coisa essencial em qualquer movimento, porque é o jovem que vai dar andamento ao que surgiu agora, ou ao que já vem lá de trás. A juventude é muito importante e a esquerda vê que não está conseguindo mais manipular os jovens da forma que o faziam. E o próprio jornalistinha da Globo, comentarista, falou isso. E também indignado, né? Porque ele defende maior o Estado. Estado inchado. Ele defende isso e, nas suas palavras, ele deixa claro isso. Mas é engraçado que ele trabalha em empresa privada e não sei se com o CLT. Porque essas empresas assim, a maioria dos contratados de comentaristas e tal, são contratados como PJ, né? Então, pessoa jurídica. É engraçado ele defender uma coisa, mas aplicar outra a sua vida. Assistam aí. Onde a esquerda vê um explorado, a direita vê um empreendedor. E a novidade no Brasil é que agora nós temos jovens de direita. Essa é a novidade, para mim, que surgiu. Quer dizer, você, quando acabou a ditadura, você não tinha nem partido de direita. Nenhum partido, tudo de centro, de direita. Agora, tem muitos jovens, a maioria dos jovens, que se dizem de direita. A pesquisa Quest, uma vez, mostrou que o maior apoio a Bolsonaro vinha de jovens, de 16 a 25 anos. Que é justamente essa geração que não tem a proteção Vargas. E não sei se quer também. Acha que... É isso, tem que perguntar a eles. Eles não vêm ali. Quando você é jovem, você não fica doente, você não tem família. Você tem uma série de benefícios que você efetivamente não usa. Então, é um mundo diferente. Isso já foi. A gente conversa muito sobre essa pesquisa do PT. Quando o PT começa a perder votos na periferia de São Paulo, vai tentar entender por quê. É porque são pessoas que são empreendedoras, ou seja, informais. Que ainda tem a diferença do informal para o empreendedor, mas são informais barra empreendedores. Acham que o Estado atrapalha e que tudo que ela consegue é graças à família, a Deus. Então, é um mundo muito diferente. É um desafio entender e você conseguir conciliar o poder de empreender, que é muito importante. O empreendedorismo é o que faz, no futuro, você ter patrões, não é? Toda empresa nasce de um fruto de um espírito empreendedor. E, ao mesmo tempo, você ter também uma proteção ao trabalhador, que seja economicamente viável para manter o Estado. Não é fácil. Eu fico pensando na aposentadoria dessas pessoas. Ao invés deles ficarem felizes, que as mentes empreendedoras estão aumentando, que os jovens, que as pessoas querem empreender, que finalmente entenderam que o Estado nada produz, que todo o dinheiro do Estado sai do nosso bolso, que o Estado só dá prejuízo, que o Estado, entre maior o Estado, mais corrupção existe. Eles, ao invés de ficar felizes, que as pessoas finalmente estão entendendo isso, eles falam em tom de velório. Eu não consigo entender. Eles, por que eles não vão ser CLT? Porque eles trabalham como PJ? Me diz. É fácil querer CLT para os outros, né? Mas, para vocês mesmos, vocês não querem. Imagina, trabalhos assim como esse, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Você pode estar lá nos Estados Unidos, trabalhar à distância. Isso faz com que muitas pessoas tenham a oportunidade de ficarem mais tempo com as suas famílias, liberdade geográfica, sabe? Tudo bem que nem todo mundo vai ter essa oportunidade de trabalhar assim, mas eles não podem exigir, eles não são ninguém para exigir que a maioria seja CLT. Eles não podem exigir isso. Nem o próprio trabalhador, uma grande parte, não quer ser CLT. Querem ter o quê? Um PJ. Porque sabem, estão começando a entender que tem muito mais benefício do que carteira assinada. Era uma completa enganação. Antigamente, todo mundo se matava para ter carteira assinada. Viram que é tudo uma grande mentira de que é o melhor para o trabalhador. Sinceramente, a Globo, ela não consegue ficar feliz com nada que faz bem para o povo. Eles sempre estão na contramão, sempre do contra e sempre achando legal as coisas do Lula, do PT. Raríssimas vezes, raríssimas, eles vão contra. E quando vão contra é porque não estão beneficiando eles. E quando vão contra é porque não estão beneficiando eles.